Música Esse é o Jardim das Esculturas Esse lugar lindo, completamente inspirador E que nos traz esse mergulho na consciência Em quem somos de verdade, achei muito lindo Parece que a gente chega aqui animado, reluzente, pulando E sai introspectivo, meio calado Sai bem em paz, né? Sai em paz, refletindo em todas essas lições E em todas essas mensagens E essas energias também que tem nesse lugar Acho que tem muita energia, é um lugar muito inspirador Muito calmo, muito tranquilo Música Ai, estou... Me sentindo bem introspectiva aqui Vontade de ficar meditando nesse lugar Música No interior de Júlio de Castilhos Região central do Rio Grande do Sul Um pouco mais próximo a Santa Maria Um passeio que é um pouco fora da nossa rotina, né? Mas é um lugar que realmente vale a pena vir É, isso é até uma visita de longas horas Para a gente que passou rapidinho por aqui Mas dá vontade de ficar mais, né? Curtindo E ficou o convite para todo mundo vir aqui Se inspirar, relaxar Se introspectar Se introspectar Acho que existe E trazer mais consciência para a sua vida Consciência mesmo É tu que vai ter agora Que vai se inscrever neste canal Vai compartilhar com os amigos Vai ativar o sininho Vai dar um like Muito obrigado E até o próximo Assim E até o próximo